Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do KG Center. Hoje, como vocês podem ver, nós estamos com outro unboxing. Esse unboxing aqui é meio especial de novo porque, como vocês podem ver aqui atrás, de novo é uma caixa da Koneko Shoten. Dessa vez, nesse mês, quem ganhou o sorteio não fui eu, foi o meu irmão. Mas como ele estava precisando de dinheiro, não sei o que lá, aí ele me vendeu. Me vendeu pela metade do preço do site. O site, acho que custava 200 reais, se não me engano, ele me vendeu por 100. É meio carinho, mas vale a pena. Eu tenho minha coleção de bonequinhos aqui, de figures, então vale a pena. Outra coisa que eu quero falar antes que vocês notem aí, é que o lugar onde eu estou fazendo unboxing é diferente. Eu decidi fazer unboxing, começar a fazer unboxing em outro lugar agora. Eu vou dar uma mostrada rápida para vocês. Está bem vazio ainda, mas agora esse vai ser o lugar onde eu vou fazer unboxing. Aquela mesa ali está toda bagunçada, como vocês podem ver rapidinho aqui. Porque ali eu estou com coisas de outros projetos. Então, ali vai ser uma parte mais para coisa artística. E aqui vai ser a parte unboxing, né? Então, a caixa era bonita, eu tirei o meu endereço aqui, porque é para me amorescer no vídeo, né? E a caixa realmente era bonita. Eu não sei se é a caixa original do boneco, mas como o cara encheu de adesivo, acabou estragando, né? Mas a caixa realmente era muito bonita. E SH Figuarts, deixa eu colocar uma referta aqui. Bandai Collection, não sei o que é. É uma caixa bem legal. Mas então vamos parar de enrolação e vamos abrir. Estou com o estilete aqui. Agora que com esse novo lugar para fazer unboxing tem que ficar bem mais organizado, né? Então, eu posso deixar o estilete aqui. E vamos ver como é que a gente vai abrir isso aqui agora. Achei aqui. Mais fácil, a gente corta para cá. Agora é fácil. E a gente corta para cá. Será que isso já abre, já? Não, eu tenho que cortar aqui, né? Eu acho. Achei. A gente corta aqui. E do outro lado agora. A gente corta... Aqui. E agora que vai abrir, mas antes eu vou ligar a luz. Eu não sei se vai fazer muita diferença. Parece que fez um pouco de diferença assim. Agora que a gente abriu. O estilete pode voltar aqui para cima. E agora que está aberto, vamos puxar aqui. Então, aqui ó. Cheio de plástico bolha. Como sempre, a Conec Show tem... Ele aí embrulhou muito bem, né? Ó, vem os papelzinhos aqui. A gente já vai dar uma olhada. E dentro da caixa não tem mais nada. Caixa vazia. É uma caixa bem bonita. Eu acho que eu vou acabar guardando ela. Vou até pôr aqui no lado. Depois eu vou guardar. Eu gostei bastante dessa caixa, pela verdade. Então, antes de ver a Figury aqui, vamos dar uma olhada nesse papelzinho aqui. É um papelzinho mostrando o negócio do Boku no Hero, né? Vamos abrir aqui. Eu não sei direito o que está mostrando, mas parece ser mais... Propaganda, não é mesmo? Mas é bem bonito, para falar a verdade. Tem Yu-Gi-Oh! aqui. Um monte de coisa. Abri mais um aqui. É um papelzinho bem legal. No outro boneco não veio, né? Isso, eu acho. Vou dar uma passada aqui na frente de vocês. Eu não lembro de ter recebido isso em outro boneco, pelo menos, né? Mas um monte de anime aqui. Eu não tenho nem ideia de que anime são esses. É uma grande parte, para falar a verdade. Eu conheço um monte, mas um monte eu não conheço, né? Bem legalzinho, né? E o papel aqui. O outro papel que tem. Vou guardar também isso aqui que eu lancei. É o papel da propaganda deles, né? Eu vou mostrar como foi sorteio. Então, eu vou mostrar. Na verdade, eu gosto bastante. Vou deixar o link deles aí na descrição. E caso vocês queiram, pode curtir a página do Facebook. E é bem legal. Todo mês eles fazem sorteio. Então, eu recomendo realmente vocês. Curtirem. Agora vamos parar de propaganda. Sem estar ganhando praticamente nada. Na teoria, né? E vamos direto para o boneco. Quem era nada na teoria, não era na teoria mesmo, né? Que na verdade ganha o bonequinho. Então, vou tirar o plástico bolho aqui para o lado. Vai ser bem legal. Como vocês podem ver. É um boneco da... É Rin? De Vocaloide? Não lembro o nome dela. Eu vou colocar o nome dela certo aqui do lado. Porque eu esqueci o nome. Se não me engano, o nome dela é Rin mesmo. Deixa eu ver. Vai estar escrito provavelmente em algum lugar. Eu espero. Então, vamos abrir aqui. Puxar ela com cuidado. Lembrando aqui como é a parte de sorteio. Eu falo que pode ter pequenos defeitos, né? Então, eu realmente... Nossa, qual que vai ser o defeitinho que vai ter nesse? Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Eles colocaram um guardanapo a base. Vamos abrir aqui. Será que eles colocaram um guardanapo a base? Eu vou rasgar. É guardanapo mesmo. Mas nada eu acho que é importante. Então, vamos dar uma rasgadinha. Ah, a base é legal. A base dela é um teclado, um piano. Eu não sei... Aqui, não tem o nome dela? Não, não tem. Mas como vocês podem ver aqui, Vocaloide 2009, né? Então, eu não vou saber o nome dela. O nome dela eu vou colocar aí mesmo. Mas não parece estar com defeito, não. Então, vamos dar uma olhada no boneco aqui. Ela tem... Deixa eu ver aqui o nome dela. Ela é o número 2, né? Deixa eu voltar a colocar de lado. Provavelmente, vou colocar aqui no fundo. Porque ela é muito grande. Ela é realmente bem grande também. Eu gosto desses tipos de bonecos. Eles são caros, mas eles são um boneco meio que grande. Aqui tem um tamanho bom, né? Então, eu vou dar uma volta nela aqui para vocês verem. Realmente, o boneco é muito bem feito. Os detalhes dele estão bem legais. Essa personagem, ela é a que tem um irmão gêmeo, na verdade, né? Então, eu teria para ter a coleção completa. Assim, entre aspas, eu deveria ter o irmão dela também, né? Mas os detalhes estão bem legais. Vou dar... Virar ela de lado e colocar o rosto dela aqui para você ver. Deixa eu dar um foco no rosto. Pegou? Pegou. Ó, o rosto está bem legal. Então, realmente, é um boneco bem legalzinho. Vamos colocar ela na base? Realmente, ela não parece algum defeito, não. Eu não achei nenhum defeito nela. Aqui, na base dela agora. Vamos colocar ela lá no fundo. Pegar o foco lá no fundo. Pegou! Foco! Foco! Pegou! Aí, ó. Ela na base fica assim, bem legal. Ela está em cima do piano, teclado. Realmente, está muito legal. Eu só queria saber o nome direito dela. Realmente, esqueci o nome. Eu acho que é rindo, se não me engano. Se não é alguma coisa bem parecida. Vamos pegar a boneca da Suzumi, a lá do outro unboxing. Em cima, para a gente fazer uma comparação de tamanho das duas. A Suzumi é muito maior. Realmente, muito maior. Olha só. Ela chega no quadril da Suzumi. Deixa eu tirar a base aqui. Pra vocês verem, né? Então, realmente, chega no quadril da Suzumi. Essa Suzumi eu tenho um vídeo no canal. Eu vou deixar ou no final do vídeo ou em algum lugar aí. Deixar nos dois, eu acho. Vou colocar a câmera mais assim. Então, eu também tenho um vídeo do unboxing da Suzumi. Aqui foi o outro que eu ganhei na Coneco Showtime. Então, realmente, esse foi o unboxing desse boneco aqui. Esqueci o nome do personagem. Está aí do lado o nome. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não comprei esse boneco. Foi o meu irmão que ganhou o sorteio. Na verdade, eu comprei sim. Porque eu comprei do meu irmão. Meu irmão ganhou esse boneco no sorteio e eu comprei dele. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal. Então, é isso aí, pessoal. Falou! Não esqueça de se inscrever no canal caso não esteja inscrito. A boneca ficou bem legal ali, ó. Junto com os outros.